Minha tia tomou amoxilina e logo depois passou mal, vomitou. Isso se deve a uma reação alérgica ao medicamento ou ao fato de ter ingerido o medicamento com o estômago vazio? Gente, ó, boa pergunta dela. É Osanias, né? Boa pergunta porque, na realidade, a amoxilina ou qualquer antibiótico, a reação alérgica não tem a ver com vômito, tá? Reação alérgica não tem a ver com vômito. A reação alérgica ou ela vai dar coceira na pessoa ou ela vai dar inchaço em algumas partes do corpo ou ela vai dar bolhas no corpo, né? Vômito não é reação alérgica. É uma reação ao medicamento, tá certo? Hoje eu recebi uma pergunta na minha caixinha. A pessoa colocou pra mim assim que tomou meloxicam por cinco dias prescrito pela ginecologista. Então, ela tomou meloxicam por cinco dias e ela passou muito mal. Vimitou e ficou com náusea, etc. Isso é reação ao medicamento. No caso do meloxicam, super esperado. É anti-inflamatório. É um anti-inflamatório muito potente. Ele vai realmente ter perigo de causar alguma reação desse nível. Então, é reação ao medicamento. No caso da amoxilina também, especialmente porque ingeriu com estômago vazio. Então, não é alergia. É uma reação ao medicamento, tá certo? No caso do antibiótico, gente, se vocês fizerem uma análise, por mais que se diga, por exemplo, azitromicina, né? Azitromicina, acho que, se eu não me engano, está na bula de algumas delas, dizendo que tem que ser tomada com estômago vazio. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Por quê? Tomar antibiótico de estômago vazio é pedir pra vomitar. É pedir pra passar mal. É pedir pra dar dor de barriga, pra dar enjoo. Então, o que a gente vai orientar o nosso paciente? Você não deve tomar o antibiótico de estômago cheio, tá? Não deve. Acabei de comer, vou tomar o antibiótico. Tomar o antibiótico com um copo de leite. Você não deve fazer isso, orientar isso pro seu paciente. O antibiótico, qualquer que seja ele, ele precisa de um ambiente no estômago, um ambiente gástrico, com um pH mais baixo, um pH mais ácido. Se a pessoa ingerir o medicamento logo após ela ter comido, quando você acaba de comer, o pH do seu estômago dobra. Se acabou de bater uma pratada, o pH do seu estômago dobra. Isso vai dificultar a desintegração do medicamento, vai dificultar a absorção desse medicamento e a passagem dele do estômago pro intestino. Então, de estômago cheio, não deve orientar a tomar um antibiótico. Porém, de estômago vazio, a pessoa vai vomitar. É batata. Tomar o antibiótico de estômago vazio, vomitar é muito normal. A não ser que a pessoa tenha um estômago muito forte. Então, qual é a orientação? Comi, esperei uma hora, que já deu um esvaziamento gástrico bacana, aí eu tomo o antibiótico. Então, nem de estômago cheio e nem de estômago vazio. Deu pra entender? Você não deve dar em jejum. O que é jejum? Ficar seis horas sem comer. Seis horas sem comer é jejum, tá? Então, você não deve passar o medicamento nem em jejum e nem com estômago lotado ali de comida, né? Se a pessoa for almoçar, espera uma hora. Ah, comi uma coisinha. Comi um biscoito, comi um pão, espera 30 minutos. Mas de barriga cheia, não. E de barriga vazia, também não. No caso, então, da tia da Osanias que tomou, é reação ao medicamento, não é alergia, não. Tá bom?